Me Sinto Perdido Vem me renova Vem me transforma Em um novo ser Misericórdia Vem me perdoa Por tantos pecados Quero ser curado E clamo a Jesus Misericórdia Quero renegar As coisas do mundo Que me afastavam Da Tua graça Misericórdia 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 Já posso sentir Aleluia Tuas mãos me amparam Tu és meu Deus Tu és piedoso Misericórdia Jesus Jesus Te adoro Tu és piedoso Sim, Jesus Misericórdia 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 Em Jesus Misericórdia Vem me conduz Misericórdia 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 Sim, Jesus Misericórdia 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 Vem me conduz Tu és piedoso Jesus Te adoro Misericórdia 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 E aí